E aí, mano? De boa? O Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Mas hoje eu tô tendo pra vocês mais um vídeo pra falar do Grand Truck Simulator 2. Como prometido, vai tá saindo de um a dois vídeos no canal todos os dias agora, por volta das 7 horas. Mas demora, galera. Então, toda vez 7 horas ou até antes, fiquem atentos no canal aí. Se você é novo, seja bem-vindo. Deixe o like que isso ajuda muito. E se inscreva no canal. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificação. Porque, como eu disse, todo dia tá tendo vídeo no canal. Galera, eu queria tá falando pra vocês hoje três assuntos bem bacana mesmo. O primeiro é... O Pablo Treina, desenvolvedor do Grand Truck Simulator 2, né? Um dos desenvolvedores, começou a mexer no Wii do jogo. O que é o Wii? É a interface, galera. Tudo que você vai ver na tela quando você estiver jogando, essa é a Wii. A interface do jogo, demorou? E nessa foto que eu tô mostrando pra vocês na tela aí, como vocês podem ver, ele já colocou ali o câmbiozinho ali, ó. Primeira marcha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Tá meio diferente. Não tá muito no padrão que a gente costuma ver, né? Que é a primeira, aí embaixo a segunda, depois a terceira, lá em cima de novo. Não, tá um pouco diferente, mas como vocês podem ver, ele já tá desenvolvendo tudo certinho. A segunda novidade que eu tenho pra trazer pra vocês é que o jogo já foi feito as traduções em algumas linguagens. São ela em inglês, espanhol e português, como vocês podem ver nessas três fotos que tá passando aí, ó. Nessa primeira foto, você tá vendo aí o jogo em português. Nessa segunda foto, vocês tão vendo o jogo em espanhol. E nessa última foto, vocês tão vendo o jogo em inglês, galera. Então, ou seja, muita novidade foda vindo por aí. Creio que lá pra domingo, mais ou menos, ou segunda-feira, o jogo já vai sair, demorou? E por último, galera, eu quero falar um negócio com vocês que querem baixar skins, mano. Sim, esse momento eu separei pra você que quer baixar skin. Nosso aplicativo tá disponível já na Play Store, galera. E como eu prometi no vídeo de ontem, que eu ia lançar 20 skins. Então tá lá, mano. Se você já quer ver mais ou menos como tá ficando as skins do Grand Truck Simulator 2, ter uma base de que nosso aplicativo vai mesmo ser o melhor aplicativo de skin pra Grand Truck que você vai ver, mano. Já entra lá, vocês tão vendo a imagem aí na tela de algumas skins que a gente já fez. Galera, conto muito com o apoio de vocês, todos baixando o aplicativo, compartilhando com todos os amigos aí, mano. Como eu disse, quando lançar o jogo, quando lançar o jogo aí, vai ter um sorteio de 3 gift cards lá pra vocês. Sorteio não, eu vou tá liberando lá quem pegar, pegou, demorou. Então, mano, conto muito com a força de vocês. Espero que vocês tenham gostado da novidade de hoje. Espero que vocês baixem o aplicativo. É nóis, galera. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.